O mito é o nada que é tudo, o mesmo sol que abre os céus, é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus vivo e desnudo, este que aqui aportou foi por não ser existindo, sem existir nos bastou, por não ter vindo foi vindo e nos criou, assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre, embaixo a vida metade de nada morre.